Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a iniciação na vida cristã a partir do documento aprovado pelos nossos bispos no final de abril, começo de maio. Entre os sujeitos da iniciação na vida cristã estão também grupos culturais. Nossa realidade exige que levemos em conta a existência das diferentes culturas dos interlocutores. Um projeto de iniciação na vida cristã não pode eliminar, ignorar, nem abafar, nem silenciar estas especificidades. Elas exigem uma verdadeira inculturação do Evangelho, a fim de compreendê-las melhor e acolhê-las mediante a convivência e o diálogo. Pois a alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir ninguém. Com esses grupos diferenciados, é preciso criar espaços de experiência de fé adequados às inquietações, características e possibilidades de cada um deles. A fé só é adequadamente professada, celebrada, vivida e testemunhada quando penetra profundamente no substrato da cultura. O modo particular com que os homens e os povos cultivam sua relação com a natureza e com seus irmãos, consigo mesmo e com Deus, desempenha, portanto, papel imprescindível no processo de inculturação da fé. Fazendo com que a comunidade se enriqueça com novos valores e expressões e consiga unir mais a fé com a vida. Em nossa realidade, são muitos os grupos culturais com quem devemos dialogar. Os afro-brasileiros, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os ciganos, os migrantes, dentre outros, cabendo a cada igreja local, cada diocese, identificá-los, envolver-se com eles, acompanhá-los, considerando-os com empatia, mas também com uma postura crítica, a fim de descobrir o que é fruto da limitação humana. Para acompanhar esses grupos culturais, é preciso estudar e refletir sobre suas características, compreender suas necessidades, integrar a fé cristã e a cultura do grupo, levando em conta a unidade e a complementariedade que existem entre ambas, sem negar possíveis ambiguidades. Formar catequistas, introdutores e demais agentes de pastoral, inclusive provindos destes grupos culturais. Oferecer processos de iniciação na vida cristã, apropriados em seus recursos e conteúdos. E temos que olhar também as pessoas nas suas situações específicas. A iniciação na vida cristã supõe, na igreja, a coragem de sair de si para ir às periferias existenciais, ao encontro dos pobres e dos que sofrem com as diversas formas de conflitos, carências e injustiças. Em nossa realidade, é grande o número de pessoas que vivem situações específicas de fragilidade. Doentes, portadores de HIV, pessoas prostituídas, presidiários, tóxico-dependentes, divorciados, recasados, homoafetivos, dentre outras, cabendo a cada igreja local, identificá-las, acompanhá-las com misericórdia e paciência nas possíveis etapas de crescimento que se vão construindo dia após dia, no percurso da via da caridade. Recordando-nos sempre que a imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Para acompanhar essas pessoas é preciso compreender e discernir suas fragilidades. Aplicar a lógica da misericórdia pastoral, levando em conta que devemos crescer na compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do Espírito, procurando comunicar cada vez melhor a fé num contexto determinado. Formar sempre catequistas, introdutores, demais agentes de pastoral que sejam capazes, inclusive de dialogar com essas pessoas, oferecer processos de iniciação na vida cristã apropriados em seus recursos e conteúdos. E não podemos aqui esquecer que a iniciação na vida cristã deve alcançar também aqueles adultos não suficientemente evangelizados. Esta é uma situação em que se deve aplicar o processo de iniciação na vida cristã. é estes adultos batizados, não suficientemente evangelizados, mas que desejam retomar seu caminho de fé. Essas pessoas têm histórias diversas e precisam ser ouvidas, assim como aconteceu entre Jesus e a Samaritana. Tal escuta tem também um valor pedagógico para que redescubram o fascínio por Deus e por seu mistério, reconstruindo as relações com a igreja. A pessoa precisa ser auxiliada a perceber que a palavra de Deus dá sentido à sua vida. A originalidade desse itinerário pode ser encontrada em dois âmbitos. Antes de tudo, no âmbito do rito. É importante uma comemoração do batismo ou da crisma. Isso permite a assimilação mistagógica daquela pertença que não havia encontrado densidade. Duração limitada. A limitação de tempo é uma das condições para a intensidade do processo. É importante que seu início e fim sejam vividos e reconhecidos pela comunidade. Isto poderia se dar por uma acolhida e por uma profissão pública e solene acompanhada da imposição das mãos com a participação à mesa eucarística. O papel fundamental tem a comunidade. Diante do pluralismo religioso e cultural, muitas pessoas procuram viver a fé cristã de modo privatizado, multiplicando devoções pessoais e espiritualidades intimistas. Contudo, mesmo que cada um possa ter um jeito pessoal de ser religioso, a fé não é um fato privado, uma concepção individualista, uma opinião subjetiva. Não. É impossível crer sozinho. Deve haver uma unidade no meio da diversidade dos sentimentos e estilos de cada um. Tal unidade é encontrada, sobretudo, na liturgia. Ponto comum de chegada e de partida da fé e da vida cristã. O processo de iniciação na vida cristã incide sobre a conversão da comunidade de comunidades missionárias. Ela poderá, assim, vivenciar na prática e de modo adaptado o processo da iniciação cristã inspirado no itinerário catecumenal proposto pelo URICA, envolvendo, assim, ministros ordenados, consagrados e o laicato num caminho de formação de discípulos missionários. Um trabalho bonito que envolve a comunidade toda. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.